Música de Abertura 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 Vamos lá. 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 Só para humilhar o cara ali, né? Ele tem 32 e tem um K mais. Nossa, eu tenho o dobro e mais um K. E 300. Aí, beleza. Caímos aqui. Itens bem normal. Eu não sei para que serve esse sementes de cacau, velho. A coisa deve ser para fazer alguma receita, né? Nossa, que mentira que ele não caiu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na flecha agora Ah, mentirão, mano, o cara não tem nem respeito mais Não tá nem lendo meu nick aqui, não Coitado, deu nem tempo, mano Os caras não lê nem meu nick Primeiro pra vir me atacar, cê é louco Onde que tava isso aqui? Tava aqui, ó Ó, um daqueles caras que fica escondido, mano Nossa, dá raiva desses, mano O cara entra no... na arena Na arena, mano, entra aqui no mapa E fica escondido Nossa, eu morri, galera Beleza, galera, vamos entrar em mais um aqui Bom, eu já... nossa, de novo nessa ilha É... eu tô postando uns vídeos aí Eu posso... eu... sempre que eu gravo Skyros Eu... é... eu sempre gravo várias partidas E também eu sempre posso Até as que eu perco eu posso Se eu perder todas eu vou postar também É... eu não vou ficar dando de melhor que os outros Assim, tipo, postando só as que eu ganhar Porque eu não ganho todas Isso é certo Não tem como ganhar todas Em todos os vídeos, né Tem como ganhar uma, assim, de vez em quando E se a pessoa for bem ferrada Tipo, ganhar algumas no dia Mas... alguma... alguma vez Ela... ela tem que perder Porque ela sempre... Sempre vai encontrar alguém melhor que ela, né Já morre, né, filho Não acertei nenhuma Opa, mas aquele deu certo Ô, filho Eu tenho um sopa Ó, o cara vai querer me dar um... vem me dar um crítico, vem Ai, morri Que pena, galera Galera, eu morri aqui Credo, mano Que skin feia, mano Beleza, é... Eu morri ali, mas vamos mais um Eu vou ganhar mais um aqui E... Vamos ver o que que dá essa daqui, né Eu tô com a minha skin do Herobrine Possuída Ai, caramba Jura que vai ser... Espadinha de madeira Opa Jovei, mas não fui não, hein, cachorro Me dá maçã dourada e me dá uma espadinha de madeira E não me dá picareta, isso mesmo Aí ele vai morrer Aí, morreu Ah, moleque Agora sim Agora tem espadinha melhor, cachorro Assume os itens Ih, caralho Agora vai ser tipo HG Colocar a sopa aqui Colocar o ovo aqui Beleza Nossa, matei o cara com a espadinha de madeira, mano Matei Aí, galera Ganhei mais uma aqui 1400 Discord Beleza O vídeo de hoje é esse, né Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo Eu vou trazer mais vídeos de Skywars Eu tô trazendo bastante mesmo Mas é porque é vídeos curtos Rápidos, fáceis de editar E... Dependendo da edição, né E é bem mais rápido Tanto pra renderizar, tanto pra postar Então, é... Em comparação aos outros, né Bom, eu quero falar também aqui Que eu vou começar a postar vídeo lá no meu canal de design Então, dê uma passadinha lá O link tá na descrição Tá no parceiros do meu canal E no sobre do meu... Do meu canal também Conto com vocês lá, né Lá vou postar vários tutoriais E fazer vários sorteios Ah, e também tem o sorteio de cartum aí no nosso... Do nosso canal, né O sorteio de cartum de Minecraft Então, se você tá assistindo esse vídeo Dê uma passadinha no canal Ou clique no link que vai aparecer na tela agora Ou no link que vai... Tá aí na descrição Deixa seu like aí, galera Que é muito importante, tá E... Até o próximo vídeo Fui! Falou!